Vamos agora falar com ela, Simone Oliveira, que traz as informações aqui da nossa região. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias. Em Cláudio, no centro-oeste de Minas, uma batida entre dois carros ocorreu na BR-494. O condutor, de 51 anos, que causou o acidente, abandonou o carro e o irmão dele, que ficou ferido no local. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor, de 22 anos, disse que se deparou com o veículo Gol, saindo de uma estrada vicinal e cruzando a pista de rolamento. Ele tentou evitar a batida, mas não conseguiu. O motorista não ficou ferido, mas a passageira que estava com ele, de 18 anos, sofreu ferimentos leves. O irmão, abandonado, teve ferimentos leves. Em Bom Despacho, um incêndio em quatro botijões de gás destruiu o porão de uma casa. Ao procurarem possíveis vítimas na casa, os bombeiros encontraram um cachorro que estava dentro de um banheiro. O animal não estava ferido e foi retirado em segurança. Diversos eletrodomésticos ficaram danificados. A estrutura da residência não foi afetada. Na hora do incêndio, não haviam moradores na casa. A proprietária não soube informar o que pode ter causado o fogo. Em Arcos, um tamanduá mirim foi capturado na garagem de uma casa no bairro Novo Eldorado. O corpo de bombeiros foi chamado por moradores e encontrou o animal atrás de uma caixa de madeira. Os militares realizaram a captura e, em seguida, o animal foi solto em seu habitat. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, uma mulher morreu e uma pessoa foi socorrida em estado grave após acidente na rodovia Fernão Dias. O acidente foi entre um carro e um caminhão. A condutora do carro, uma mulher de 26 anos, morreu no local. Já o passageiro, de 26 anos, foi socorrido em estado grave. O motorista do caminhão, de 40 anos, foi levado pelas equipes da concessionária até o hospital com lesões leves. Em Passos, um homem de 30 anos agrediu o companheiro, de 49 anos, e ateou fogo em um colchão. Segundo a polícia, a vítima relatou que possui um relacionamento amoroso há cerca de 9 anos com o autor e que moram no mesmo apartamento. Ele disse que o companheiro chegou bastante exaltado e o agrediu. Depois, colocou fogo em um pano e, posteriormente, num colchão. O corpo de bombeiros foi acionado. O autor foi preso. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.